Amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe pra vocês essas facas aqui pra corte de lacre de segurança, etiquetas de segurança Todas as facas aqui para meio corte e etiquetas saem com aço importado para corte de BOPP Aqui na MasterFill a gente também sabe da importância que tem que ter as emendas dessas facas Para que não quebre o esqueleto na hora de rodar na máquina Alinhamentos de altura para facilitar o acerto do meio corte Também, todas as facas saem emborrachadas assim ó, conforme essa faca aqui Se você gostou do vídeo não esquece de pedir um orçamento pelo atendimento WhatsApp Ou pelo e-mail e outros contatos que estão logo abaixo do vídeo aí Entra lá no nosso site também Se você gostou do vídeo deixa aquela curtida, aquele joinha Segue a gente no canal do Youtube, página do Facebook e Instagram Que a gente sempre posta novidades todos os dias